Música O Torra Torra aqui da Pícola Broto é um verdadeiro sucesso. Só falta você vir aproveitar, são os últimos dias, inclusive você que não vai viajar no Carnaval, aproveita que vai ter plantão aqui na Pícola, né Marco? Isso mesmo, o Torra Torra tá fantástico. A gente gosta do Torra Torra porque são produtos de qualidade que levam pra sua casa e você termina de decorar ela. Então, objetos de decoração, os estofados, as mesas de jantar, tudo com preço super especial pra você. E tem cada galinha maior que você não acredita. Por exemplo, olha só esse bife. Lindo. R$ 1.960,00 em 10 vezes sem juros, lembra? Gente, é uma peça que vai valorizar a sua decoração. Sabe aquele cantinho que tá faltando alguma coisa? Isso mesmo. Você encaixa, né? Com certeza, os objetos todo dia tem chego com coisa nova, a loja tá fantástica, estamos esperando vocês. Então, vem pra cá, traz o cartão de crédito, traz a ideia porque vai decorar a casa toda, tenho certeza, tá uma loucura. Isso mesmo. Nós estamos lá, Animarco, vai. O Augusto Estresse é 1.501, telefone é 377-1400. Corre pra cá, tá te esperando. Vem.